Fala aí pessoal, bom dia, mercado derretendo hoje, acordei aqui com o mercado derretendo cara, ainda bem que eu tenho aqui a minha carteira de futuros onde eu tinha uma quantidade de dinheiro ali dolarizada em USDT e isso vai me permitir voltar agora algum dinheiro para minha carteira à vista, para minha carteira spot e recomprar algumas moedas que eu tenho aqui, que estão na baixa hoje, algumas moedas que eu acredito, elas estão completamente em baixa dos últimos dias, então acho que é uma hora de comprar, uma hora de recomprar, aumentar o meu número de moedas para que lá na frente, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, quando o mercado voltar ao normal, eu ter uma valorização excelente, então o que eu ganhei agora em futuros, então a minha carteira continua aqui, 514, ontem eu fiz só uma operaçãozinha pequena, que eu ganhei acho que menos de 10 dólares, não operei mais do que isso, então hoje eu vou pegar uma parte desse dinheiro que eu tenho aqui, e aí é só chegar aqui na sua carteira de futuros e fazer uma transferência, agora eu vou fazer uma transferência de volta, para operar em futuros, eu fiz uma transferência da minha carteira à vista para a carteira de futuros, mas agora eu vou fazer o inverso, vou clicar aqui, vou fazer o inverso, agora eu quero transferir, eu vou aproveitar que agora eu não vou transferir tudo de uma vez, vou fazer uma transferência de 200 agora para a minha carteira à vista, transferido, agora eu tenho 314, vou aqui na minha carteira para a minha carteira à vista e vou comprar alguma coisa, olha só como é que eu estou de perda aqui, então... Estou demorando para aparecer, basicamente estou perdendo bastante, olha esses últimos dias aqui, perdas consideráveis, estou bem nos últimos 30 dias, mas nos últimos 7 dias é um desastre, olha aí... Eu recentemente estava querendo chegar perto dos 3 mil dólares de total de ativos aqui, estou bem longe agora, simplesmente pela queda da minha carteira à vista, então nesse momento vou aproveitar agora esses 200 dólares que eu tenho aqui, o SDT apareceu aqui, e vou aproveitar para comprar outros papéis que estão derretendo, como por exemplo, Phil Protocol, já me deu muito dinheiro, menos 24 hoje, vou comprar mais moedas, Matic me deu muito dinheiro, cheguei a comprar por menos, eu comprei Matic quando estava, acho que menos de 20 centavos, está agora 30, mas eu vou espalhar esses 200 dólares agora em outras moedas, então acho que essa é uma vantagem bacana de você operar futuros, tirando obviamente o fator risco, se você não sabe o que você está fazendo, é uma operação muito arriscada, mas essa é uma vantagem secundária, digamos assim, porque inevitavelmente você acaba mantendo uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de ativo dolarizado, e essa quantidade de ativo dolarizado, ela está protegida contra essa oscilação de queda brusca no mercado, e é isso, então vou fazer essa compra aqui, não vou filmar, ainda vou pensar aqui o que eu vou escolher, vou desligar aqui agora o vídeo, isso aqui é um vídeo só para eu iniciar o dia, e depois eu mostro o que eu comprei, e não vou comprar tudo, porque pode ser que caia mais, eu quero, assim como no mercado futuro eu busco sempre um preço médio, o preço mais barato, digamos, é difícil de você achar, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, vou fazer essa compra aqui aos poucos, visando ter um preço médio melhor, então o mercado em queda é dia de promoção, digamos assim, é hora de você comprar mais, o ideal é você ter sempre uma parte do seu capital dolarizado em USDT ou BUSD, USDC, enfim, para que você possa ter capital para poder fazer essas compras nesses momentos, então a minha carteira ela já estava assim anteriormente, antes de eu investir em futuros, eu já tinha ali cerca de 15% mais ou menos em USDT, e agora com essa ideia de comer, tem uns 14 dias, 15 dias que eu comecei a investir em futuros, o que eu tenho feito é tentar manter uma carteira, aumentar a quantidade de dólar na minha carteira de futuros, e tanto para poder investir em contratos futuros, mas também para poder ter uma segurança, para poder ter uma quantidade de dinheiro dolarizado, e essa quantidade de dinheiro poder aproveitar esses momentos de baixa, esses momentos de queda, como está hoje aqui, por exemplo, o mercado está tirando do doge, que continua subindo, tirando doge, o azarão, mas enfim, olha aqui, o mercado está em queda, então é momento de comprar, aproveitem pessoal, vamos aumentar o número de moedas, que é isso que importa, e lá na frente todo mundo vai estar rindo à toa, valeu, abraço, tchau, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, e é isso, bons trades, sucesso. E aí